Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe novamente o Tamiris Maia pra este canal e trouxemos também dois convidados especiais, então podem entrar convidados Nossa, que sério Nossa Oi gente, é até um programa sério E aí, dá um oi amor, vem pra frente Não é pra encostar Não, nada relaxado Aqui é competitividade Oi, tudo bem? Oi meninas Oi meninas, firmeza Wesley, namorado da Bruna Parceirão ali Felipe, se apresenta aí Felipe Maia, namorado Namorado não Já perdeu um ponto Já ganhei um ponto Que coisa mais, eu sou namorada ou marido? Beleza, vamos lá Eu não vou cortar isso aqui não Isso aqui vai pra gente vacinar, pode falar Felipe Maia Marido da Tamiris Maia Prazer Agora não é cantor Muito bom Hoje a gente vai gravar Não sei se isso é uma tag Talvez seja, né? Eu acho que sim Uma tag Quem conhece mais Se é o namorado Opa Morena da Morena Raiz O seu marido Que também é de Maia Então eles estão competindo aqui pra saber quem se conhece mais Podemos começar? Pode? Alô? Procurar? Bora então Primeira pergunta Qual é a nossa data de nascimento? Dia, mês e ano? Olha a cara dele Você sabe amor? Sei Fala aí 28 de maio de 1991 Perdi Vai amor, cadê minha data de nascimento? Ah, atenção do relacionamento aqui A 31 de... Não, 29 Continua com a data de nascimento completo 29 de março Maio Não é tempo Mano, eu achei que ele ia errar Dá pra mandar um mês, né? Quando você chegou pra praia, amor? Não é empresário? Você não sabe nem o ano que eu nasci Não sei O ano? Quantos anos eu tenho? Próxima Quantos anos eu tenho? Ué, já não basta saber que eu perdi essa pra tu mirar? Quanto, né? Amor, quantos anos eu tenho? Você tá com 24? 25? 25 Pergunta número 2 Qual é o nosso signo? Espera 1 2 3 Já Gênero Eu não sei nada de signo Amor, eu nasci um dia depois dela Não Ela é gêmeo 1 a 1 Aê Você errou? Você não respondeu, amor Nossa Eu acho que eu respondi Todo mundo viu eu falando gêmeos Cara, eu vou passar o vídeo todo mundo Cara, ele não tá... Ele não tá puro Pergunta número 3 Já tô chateada Essa então? Moladíssimo Qual é a curvatura do nosso cabelo? 1 1 2 3 Já 2 a Na verdade, a Tamiris não tem só um tipo de curvatura, ela tem 2 Aprende, amor? Aprende Ele sabe que tem 2 Mas não tem 2 não Ela pediu uma, não pediu pra você explicar Eu acho que é 2 A e B Não 2 A e B 3 2 A e 3 C? Não, nossa, caraca, se eu tivesse 2 A e 3 C Eu sei que ela tem 2 tipos, um é mais fechado e um é mais fechado Tá bom, erraram, os dois erraram O nosso cabelo é 2 C e 3 A Eu sabia que tinha um C e um A aí Eu manjo de futebol É raro os dois Moito, tem que manjar, é da sua namorada Eu te ajudo Quarta pergunta A gente gosta mais de doce ou de salgado? Tá meio que mais é doce 1, 2, 3 Doce 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 Meu amor Parabéns, hein? Ae, tiu, tá? Nossa, vou até anotar aqui que você pontuou Tá mandando o benzão, hein? Ae, tô dominando, hein? 13 anos, mano Você acha que eu vim aqui no Rio de Janeiro, na casa do meu parceiro, ganhar dele? A 4 de 2, amiga Você não se faz, não Que nem videogame, cara, liga o videogame aí e eu vou ganhar dele? Não, o cara vai desligar o videogame Tá bom, então tá 1, 2, 3 da 1 Quinta pergunta Qual é o nome da nossa amiga de infância? Amiga Amiga 1, 2, 3 Estela 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 O cara é casado, mora com ela aí, 13 anos. Mas aí, 5 anos dava pra conhecer, né amor? Eu nunca nem vi a Larissa. Eu nunca nem vi. Próxima, essa eu acho que você vai acertar. Sexta pergunta. Qual o lugar que a gente gostaria de morar? 1, 2, 3 e já. Ela quer a praia. Ela é a sua. E amor. É, você fala mal mal da zona sul dele, quer morar lá? Não, eu queria morar na praia. Ela quer morar no Lebon. Eu tinha vontade de morar no Lebon, ela nem mora. Aí, a gente pode se mudar as duas pra morar na praia. Aí fica fácil, né? Morar no Lebon. Morar no Lebon, baratíssimo. A gente alugou a Pela Grandão, a gente divide o conselho. Faz aí agora vocês braçando. Pergunta de número 7. Essa eles não vão acertar. Não, deixa eu ver. Eles não vão acertar mesmo. Não, não, não vou. Tô focado ali na câmera. Qual item de maquiagem ela não vive sem? 1, 2, 3. O kit completo. Acertei! Cara, eu acho que da Tamires, surreal batoma. Mas não é o batoma. Então aquele bagulho da Bruna Tavares que te deixa com a cara cronomada. Já é roubo, pai. É isso aí! É esse que eu vou pegar a Bruna Tavares de primeira. Ah, mas batom, Bruna Tavares. Moro, é um item. É alguma coisa para a Bruna Tavares. Porque tem 50 batons aí. É iluminador. É iluminador. Você não sabe qual é o item? Eu já não acertei? Eu quis completo. Não, mãe, não tá certo. Então é o batom. Errou. Bebe iluminador. Ó, já não sabia nem o nome. Esse bagulho preso aqui, ó. É, não quero ver nada não. Não quero ver nada não. Tá perdendo, né amor? Putíssimo! Tá perdendo, né amor? Aquele bagulho... Aquele bagulho... Queria ver se fosse no Uno, no baralho. No Uno você perdia também. Você só perde no Uno. Olha, olha aqui. O Uno desfaz a milhada. Pergunta de número 8. Cara, essa se tu errar, vai ser muito gongado. Pra me fazer feliz, você tem que fazer o quê? Botar pra você dormir. Não, não dê... Caraca, bando em comida. Já errou. Já errou. Já errou. Tem uma chance, hein amor? Já errou, bando em comida. Já errou. Ele já errou. Ah, você vai contar até 3? Ué, eu tenho que ver se ele vai acertar se vai errar também. Não, você já errou. Tá bom. Pra dormir não tá certo. Vai, 1, 2, 3 e... Você vai fazer pra ela se sentir feliz? É. É, amor. Ela viu lá ela dizer que eu amo ela, que ela fica... Não era isso que eu tinha pensado. Era o quê? Não sei. Ah, mas então como é que a gente sabe que você acertou e errou? Tá na nossa cabeça a resposta. A minha é massagem. Você é muito empático pra não responder. Ah, mas depois da massagem você faz o quê? Eu fico feliz. Eu durmo, mas a massagem me faz feliz. Te colocar pra dormir de qualquer jeito, não importa, cafuné, massagem... Isso aqui, eu acertei. Isso aí, vai. Pode pôr o ponto pra ele. Botei aqui. Botar pra dor e vem depois. Qual a parte do corpo que a gente mais gosta? 1, 2, 3. Tá meio... Eu acho que é a boca. É. Amor, pensa um pouquinho, pensa. O cabelo. Ah, mas cabelo não é corpo. Não, é o quê então? Não, tirando o cabelo. É uma coisa que vem a mais. Vai, amor. O cabelo você pode cortar, raspar, ou o resto do corpo não dá. A bunda. Ah, meu Deus! Lindo! Não. Pei, 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 pei. Tá encostando se já me empatei, hein? Falta a última. Mas conta aí. É. Conta aí. A gente já faz as contas. Pera aí. Não, é a última. Ah, a última. Tá parado. Tá 3x3. 2, 3, 4, 5. Tá 3x3. 6 de Felipe. 1, 2, 3, 4. Tá bom, vai, vai a última. Bom, vamos lá. Última pergunta, hein? Qual a viagem que a gente mais gostaria de fazer? Viagem 2 sonhos. 1, 2, 3. This is the world. É, nordeste, norte do Brasil. Tá bom. Tentaram. Tem um box ali de 25 clássicos olhando pra mim ali, ó. Olha lá. Pena que você perdeu mesmo assim, né, amor? Não, eu já não sei antes. O cara tá na casa dele. Por isso você deixou essa, né? Eu não deixei. Eu aliviei. Ficou 7. Ficou 7 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 7 a 5. Eu acho que eu ainda tô em vantagem. Por quê? 5 anos. Uma pergunta por ano. Eu namoro, vejo ela uma vez por semana. Isso quando dá ainda. Os caras tão juntos aí. Moram na mesma casa. Você aguenta todos os dias aí. Ele não sabia que o maturou o maturou. Você tá falando que ele atura também? É, pode. Tem que ambos se aturam. Então tá. É, mano. Tá vendo aí, né? Então tá bom. O Felipe é o ganhador. Quer dizer, veio aqui no meu canal pra ganhar do meu namorado. Go, go, go! Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, porta. Aê, truta. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado e compareçam no canal da Tamiris porque a gente vai gravar mais uma collab com essas peças. Com essas peças. Que será um eu nunca de casal. Então a Tamiris espera vocês lá no canal dela, ok? E aí, ó. E aí? O Mano Felipe também tem um canal, hein? Isso aí. E aí? E aí? E aí? E aí? A divulgação dessa, bicho? Tem, 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 tem. Vou deixar o canal do Felipe aqui embaixo também pra vocês se inscreverem, tá bom? E também teremos outras collabs com a Tamiris então fica de olho nos dois canais se inscreve lá. E até a próxima. Beijo. Tchau. 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 Tchau.